Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que em execução civil, juízo pode inscrever devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. No caso julgado, um banco ajuizou a ação de execução contra uma indústria de calçados e pediu para consultar a situação da empresa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Esse sistema reúne informações sobre ordens de indisponibilidade de bens decretadas pelo Judiciário ou por autoridades administrativas que atingem o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas. O pedido da instituição bancária foi indeferido em primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou o acesso apenas aos sistemas Bassenjud e Renajud. No Superior Tribunal de Justiça, o banco defendeu ser lícito e inscreveu o devedor executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme prevê o artigo 139 do Código de Processo Civil, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. O recurso especial foi provido pela terceira turma do STJ. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, as medidas executórias atípicas, como o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, são um importante instrumento para viabilizar o cumprimento de obrigações na execução. Mas o ministro ressalvou que tais medidas devem ser empregadas apenas em caráter subsidiário, depois de esgotados os meios de execução típicos. Além disso, o relator lembrou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aplicação de medidas de execução atípicas previstas no artigo 139 do CPC.